O jogador morto Tá, moças, pois obrigada, viu? Muito obrigada Então, vamos embora É, o negócio é só filmar Pode ser Acho que o que eu faço para fazer é a minha vida, não Ô, Loco, eu arrumou que eu sou um goleiro muito apete Ô, gente, Yusin Yusin, que já foi nessa mesma Yusin, saiu aqui brigando Ah, Raya, para mim, saiu não Para mim Ô, Loco, onde é que entrou? Oxi Fui encalhado e me adoro, cara Fui mesmo que eu disse, hein? Vamos lá, Chito Nossa, a gente vai fazer Espera aí, deu pra cá lá no portão? Beleza aí Ela vai entrar mais agora Pode ir, que eu... Vale como de mão, não, viu? Jogar cartas de bebê de cara, era minha profissão Fechar as pernas parceiro Ah Tô jogando o goleiro pro jogador Agora eu vou, eu vou 100% Eu vou entregar a higiene de mão É bom É bom É bom É bom É bom É bom Filho da vanda Não, tem que tocar para o goleiro. Não, tem que tocar para o goleiro. Não, tem que tocar para o goleiro. Não, tem que tocar.